E aí Ah vamos lá vou ter que eu vou comprar essa cá que eu estou mesmo 15 mil 15 mil on game no AK mano vai com o que vai jogar de que 15 mil é de AK é de AK ninguém vai de AK o bom de AK aqui já comprei AK 15 mil to eu paguei 15 mil mano Um AK velho nem eu acho que nem a casa dos terroristas nesse preço mano 15 mil o próximo arsenal vai ser o rosê será não sei velho vai 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 dá gol dá gol que agora eu tô bom lá tô com muita raiva mano tô com muita raiva porque porque não existe mano um AK de 15 mil velho 15 mil mano um AK Eu vou jogar de realmente porque não não é assim vai da gol e da gol e não posso não posso gastar essa cama é o novo ramu cara do pb Cadê esse mesmo ó confere as armas aí ó ó Compreendo aqui ó tá tudo certo se não tiver certo não esqueceram ficar a essa do rubão tem mira e mp9 não pode deixar pode deixar vai A do estão também não tem ah desse mesmo cara desse mesmo vai 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 não Que o bagulho é doido eu vou de AK é que eu não dormi eu não dormi hoje nigui Ô mano eu achei que tinha começado aqui o bagulho já Tinha até me preparado aqui Eu achei que não tinha dado do gol Vamo lá É esse mapa é mesmo é da um dois Bagulho é doido mesmo Bagulho é doido mesmo Todo mundo fala que eu sou igualzinho o zói mano quando eu emito ele Pô ai bem sui Igual né se tu não fala que é tu E a Jack tá jogando com o zói agora A Jack tá jogando com o zói né Bagulho é doido mesmo ponte bem vazio Nada a ver Eu vou ficar na base eu não tô nem aí Olha a balinha daqui que eu vou dar no cara ali ó Olha a balinha daqui que eu vou dar no cara ali ó Tem bomba Tem cara ali nigui Ai 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 não Mentira mano Pelo amor de deus Tá trolando Tá trolando Cadê o granada no meu pé mano Tá de hack Lá vem uns caras rushando tal Fudeu muito pra você É só tem bom sem querer Cadê o Heave O Heave já faleceu já O Heave já faleceu já Eita Tem cara O cara fala é pra jogar de arma sem mira Com rod python Não sabe brincar A python não tem mira não nigui A gente tem que rushar Bora rushar mano Bora rushar Vamos fazer rush caminhão véi Caminhão caminhão vai Thor Bora Thor tem que ir rápido mano CQ1 Mentira É o que? Opa desculpa Eu não sabia que não era pra ligar o hack não Achei que era pra jogar de hack Desculpa Me ajuda aqui carai Tem cara ai ó Caralho o cara tirou meu realms véi Olha isso véi a bala Tô jogando H1 1 véi Tira 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 Não pega bala nenhuma véi Não é pro Silvio véi Tô jogando CS goles Bora né era caminhão É caralho Ah Joshua veio pro outro Ele fala caminhão e vai pro outro lado Claro tinha cara no caminhão lá Eu vou bem entrar lá né mano Com ele Já morreu já velho Olha esse Thor Joga muito Moleque mano Claro que eu jogo Tem cara de baixo É meu neguinho Deu inimigo Meu deus mano Tomara que morra Tomara que ela esteja ali escondido Vou plantar Ganhar meu XP Zinho né Fazer meu XP Zinho aqui Olha o granadinho no pé do cara ali ó Faleceu já Vou dar um clickscope ó O que que eu vou fazer assim ó Só tiro e Só tiro e Tem quantos vivos? Só um Achei Nossa Mãe chupenso muito bom Mãe tem um querer Vamo lá Vamo lá Vamo lá Dá as pré-file aqui no meio ó Vê se passou a MF Não Passou não Passou um Passou um Passou um Ai Caminhão 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 O maluco O maluco Tipo ele não joga de arma não Ele só joga de pistola Ele só joga de fight Meu Deus Ah mano Eu fiquei encurralado Pega então Vamo né Ele só joga de pistola Ele tá atacando arma fora É o Bob Galante É o Bob Tipo ele tacando arma fora Bob Galante Eu vou pegar você Mãe Vou dar Metei um pré-fire louco aqui ó Se liga no HS Os HS Que forro de mini-axi Passou um MF Outro ó Opa o Bob Galante Ruchou ai ó Sarruxado no MF? Não dentro do café Ai carai tem aqui já Que isso tem três Caminhão Tô marcando no A Tô marcando no A Tô marcando no A Tem ai Riff No... Tanque Tem? Valeu Riff Tu tá onde? Tem mais um ai Riff Mata ai Vai matar Calma 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 meu tio Tem outro café Bora, bora Olha lá na cara a cabeça de gelo Aonde que tem mais? É pra B né não? Eu não sei Passei né Jiuge pulou Ai ta aqui Ah mano ta ai no café Café, café, café Tem um A Nossa Os caras velho Ralfadão Jiuge Ô Riff Ralfadão Parece mesmo E uma doença 5 Passou, acho que tá na ondexira Ah, 5 rounds, só aí, fico aí, colocou 7 Tá arrofadão isso, uma bala, ele morre Se aqui é, então é Ué, recarregou sem nem... Como assim, mano? Ué, meu Deus, mano Ah, velho, eu não vou essa capinha dos caras, mano Porra, fui emendado, ele uma rajada ali Irmãos, foi para lá, maluco, meu Deus do céu, mano A gente fala que os caras jogarem com arma sem escopos, os maluco fica jogando pistola, velho Só porque dá 50 de dano, uma foto de Python, velho Thor não aceita, né, Thor? Claro que não, se fosse para jogar de Python, jogar de Python, a gente tem que pegar um modo pistola aqui Olha o cara vindo na faca aqui, neguinho Tô marcando base, velho Tem cabeça de giro Ah, não, 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 ah, tá O cara vem na faca, mano Tem um base, adivinha quem é que tá base? Bob Tá aí, Thor Vai jogar com tua pistola Olha Bora, bora, bora Bora virar essa pura, mano Não dá para a gente ganhar isso aqui Nossa, largou pra caralho O cara não tava no B não, deve estar aqui no A mesmo Doar Plantando a biriba Tô upando aqui, mano, me ajuda Entrou no bombe Ui, eu socorro Boa Mais quantos? Ai Fundo 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 Deixa eu para mim É meu Olha o granadinho aqui no pé, ó Um aqui, outro aqui, ó Já era, já era Já era Vai morrer, vai morrer, ó Miserado Ah, tá miado, dois de vida Dois de vida Tá com um de vida Ó, falei? Eu sou muito bom Eu falei o que, Ninguém? Deixei o cara com um de vida pra você aí Eu sou muito bom Eu matei o cara sozinho Agora eu vou chegar aqui, ó Matar todos os times Aqui, ó Prefere meio Ó, bora ganhar, galerinha Bora ganhar Passou? Passou, passou dois Passou dois Mata a cabeça de hilo Vai Mata a negrinha Tem outro Nossa, tem três, velho Aqui ninguém veio Já deu pelo solo Guilherme Silva Vamos ganhar, tá? Vamos ganhar Pra mais não Fique comigo Fique comigo Fique comigo Tem dois comigo aqui, velho Vai meio, Deus Aí, dois costas aí, ó Nas minhas costas? Ah, três Ah, eu falei, mano Tem um aí em cima Ah, de outra Tem outro nas suas costas na janelona Matou da janelona? Não Não, filho da puta Valeu, cara Como que a gente não ganha, mano? Como que não ganha, velho? Ah As armas doente